Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bolsas da Europa fecham sem direção única, com balanços e efeitos da guerra. As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após a divulgação de balanços positivos da região, e em meio a preocupações com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e seus impactos na economia. O índice pan-europeu Stocks-Socks 600 avançou 0,32%, a 461,58 pontos. Balanços melhores do que o esperado deram alguma sustentação aos negócios nesta quinta-feira. Destacaram-se a multinacional de alimentos Nestlé, cuja ação subiu 0,72% em Zurique, a fabricante de tintas holandesa Agso Nobel, mais 6,61% em Amsterdã, e a fornecedora italiana de serviços petrolíferos Saipen, mais 11,8% em Milão. Por outro lado, a ação da Anglo-América sofreu um tombo de 8,83% em Londres, após a mineradora revisar suas projeções de custos para cima e as de produção para baixo. Os efeitos da guerra russo-ucraniana também ficaram em evidência. Na zona do euro, a taxa anual de inflação ao consumidor, CPI, atingiu recordes de 7,4% em março, impulsionada pelos efeitos do conflito no leste europeu. A forte alta dos preços intensifica a pressão para que o Banco Central Europeu, BCE, aperte sua política monetária de forma mais agressiva. Em entrevista a Bloomberg, o vice-presidente do Banco Central Europeu, BCE, Luiz de Guindos, admitiu a possibilidade de um aumento de juros em julho, a depender de dados econômicos futuros. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, FED, o Banco Central norte-americano, vem dando claros sinais de que pretende acelerar a retirada de estímulos monetários nos próximos meses para combater a alta da inflação. O índice acionário inglês, FTSC, encerrou o pregão desta quinta em Londres praticamente estável, com baixa marginal de 0,02%, a 7.627,95 pontos. Já o alemão Deji subiu 0,98% em Frankfurt, a 14.502,41 pontos. O francês CAC 40 avançou 1,36% em Paris, a 6.175,10 pontos. E o espanhol Ibex 35 se valorizou 0,51% em Madrid, a 8.814,60 pontos. Em Milão, o italiano FTSMB reverteu ganhos de mais cedo, e terminou o dia com perda de 0,27%, a 24.805,62 pontos, enquanto o português PSI 20 caiu 1,11% em Lisboa, a 6.055,83 pontos. Veja também.